E aí galera, belezinha? Como é que vocês estão por aí? Tudo legal? Tô aqui na batera Eu vou falar um pouco sobre o Mungel, acabou de chegar aqui pra mim Eu vou falar o que é o Mungel, como é que usa, o que dá pra fazer com ele aí, né? Pra quem nunca viu, o Mungel é um quadradinho, como se fosse um gel sólido, Mungel Mungel, gel da lua É por aí, essa é a caixinha dele, ó Tá vendo? Ele vem assim, tá aqui E aqui tá escrito que você vai reposicionando ele até chegar no som que você deseja, né? Você só move ele pelo tambor, ali onde soar melhor, você deixa ele e acabou, né? E as possibilidades são sem fim, é isso aí Então vamos abrir ele aqui, ó, bonitinho Deixa eu achar a caixa de um lugar pra apoiar esse negócio aqui, essa câmera Deixa eu virar esse hi-hat pra cá Aí eu apoio ele assim Ficou meio estranho aqui, mas vai funcionar A bateria aqui não tem muita posição, né? Ih, tá ruim aqui, vamos posicionar esse negócio de posicionar no prato, vai Será que fica? Fica e não fica, né? Ah, fica, fica, fica assim Legal Então espero que dê pra ver aí, gente Então vamos abrir o Mungel aqui Legal, ele vem nessa... Nessa latinha de plástico aqui, né? Pra você posicionar ele, pra você guardar Guardar no teu bag de baqueta Isso daqui é legal pra você sempre ter na tua Você quem sai em vários estúdios, toca em várias igrejas Toca por aí É legal ter sempre isso na mochila Porque aí vai te facilitar muito Pra você timbrar a bateria de forma rápida Às vezes você não tem tempo pra afinar a pele de cima A pele de baixo A pele de baixo, a pele de cima e todos os tambores Então você tem um Mungelzinho aí, vai te ajudar muito É... Pra melhorar aqui a explicação Eu puxei a afinação da caixa Deixava bem aguda, bem saltada Deixava bem saltada com a sobra Pra vocês verem a diferença que faz É isso aí Então vamos ver aqui na prática Vamos lá Devia ter usado o pedestalzinho aqui da câmera Pra ficar mais fácil Então, abre um Mungel aqui O Mungel é isso aqui Isso aqui é eterno Você lava Depois de usar Passa um álcool e tal Ele vem seis desse aqui Ele é azulzinho, bonitinho Ele vem seis desse Aí quando ele pega muita sujeira Ele não gruda tanto na bateria Mas é só você lavar com sabão normal Que aí ele fica bom de novo Então, ele vem grudadão aqui Vamos tirar um aqui Tá quase Show, ó Um Ele vem bem grudado, né? Quando vem novo de fábrica Assim Depois que o uso Ele perde um pouco Esse grude todo Mas aí é só você lavar Que ele fica bom de novo Vou mostrar na prática Aqui vocês vão sentir A vibe do Mungel Ó, tá vendo? Eu não vou desgrudar todos não Vou desgrudar três aqui O resto eu vou pôr aqui na caixinha Então, vamos lá Como é que funciona o Mungel? O Mungel Que é esse negócio aqui, ó Todo melecoso aí É o seguinte Vocês viram que a afinação da caixa Tá bem alta Bem saltada com uma sobra, né? Legal Eu vou posicionar o Mungel aqui num canto Escolhi um canto qualquer aqui, ó Vou pegar aqui, ó Ó Vocês viram como já secou toda a sobra dele? Você fica com uma caixa bem encorpada Ajuda muito na timbragem Pra gravação em estúdio Eu acho o Mungel muito pesado, né? Eu já comentei antes, né? Mas Olha como ele resolve Vou pôr ele aqui, ó Ó o rinxote Então, vou tirar ele Legal, ó Coloquei um aqui Se ainda sobrou muito Coloco mais um, ó Secou tudo, né? Por isso que eu acho ele muito cavalo, né? Tem gente que corta o Mungel Eu já cortei alguns alguma vez Fazer um negócio e o outro Você corta no meio Ele acaba com todo aquele harmônico que sobra E aí você pode variar Se tá um agudo demais Você põe ele no cantinho aqui, ó Se você põe ele mais pra cá, ó É outro resultado Tá vendo? É por aí Tambor Ó lá Vamos pôr ele aqui no tambor aqui em cima Você põe sempre perto de onde o mic vai captar Ele seca tudo Ele seca até demais o tambor, né? Vamos ver o surdo aqui, ó Então eu vou pôr aqui no surdo aqui, ó Ó O decay dele O decay Ele morre, né? O quanto ele fica soando Ele fica bem definidão Bem legal Ó o quanto ele soou Agora vamos pôr o Mungel aqui Tem que grudar ele bem aqui Apertar bem, ó Morreu legal Vamos fazer ele morrer mais rápido Vamos pôr aqui, ó Nessa borda É isso aí, ó É isso aí que é o Mungel Mas na caixa é impressionante, né? Ajuda muito, né? Vamos pôr aqui É isso aí, galera Então Esse daqui foi o Mungel Pra isso que serve Assim que usa E isso é o Mungel Ajuda muito, tá? Custa em torno de 60, 80 reais Uma caixinha dessa E é pra sempre É só você não perder Essa melequinha aqui, ó Parece aquele Aquele negócio lá Sei lá o nome Esqueci O negócio que os YouTube fazem lá Aqueles desafios Aquela meleca lá Com os caras segurando a mão Junta 500 Junto Pula na banheira Mas, ó Tá vendo? Então esse daqui é o Mungel Vem nessa caixinha Super legal Vem 6 Você pode usar aí Depois acabou aí Você só guarda tudo aqui Junto Ele é bem resistente Até você pode pegar e puxar aqui Ó, tá vendo? Ele é bem resistentezinho Você junta todos eles Guardou aqui E acabou Então é isso, galera Esse daqui é o Unboxing Review E pra que que serve o Mungel? Né? O gel da lua Ele corta os harmônicos, né? Os overdump Ele corta os harmônicos As sobras dos tambores Ajuda muito Ele seca a tua bateria Então, se você tá na pressa aí Em qualquer estúdio que você vai ensaiar Gravar mesmo Ou até tocar ao vivo E não tem muito tempo ali Pra afinar a batera direito Fazer bonitinho a bateria e a afinação Ou então tem músico tocando do lado Você não consegue se concentrar ali Pra afinar a batera A batera não tem parafuso de afinação suficiente Pra você afinar legal, né? Que tem batera que tem 4, 5 parafusos aí no tambor Então, você consegue com o Mungel Resolver tudo isso daí Colocou em cima do tambor Tocou e acabou, gente Acabou, resolveu Então, grande abraço a todos aí Se cuidem Esse foi o Mungel Até mais